Fala, meu cachorreiro! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E aí você deve estar se perguntando, o que tem a ver de cachorro com Star Wars? Bom, eu sou o Rafa Leixo, adestrador e comportamentalista canino, idealizador do Manual do Cão Ideal, e eu venho transformando relações, ensinando pessoas comuns a educar, adestrar e entender os seus próprios canos. E nesse vídeo, a gente vai contar um pouquinho sobre aproveitar que está saindo o novo filme do Star Wars, e eu vou juntar Star Wars com o cachorro. Se liga só o que vai vir pra você aí. O que a gente sabe dos seis vídeos, dos seis filmes do Star Wars, é que a gente está sempre lutando contra o mal, o bem contra o mal. Além disso, envolve toda uma questão política lá, principalmente no primeiro e no segundo, mas envolve lá uma questão muito política. E aí depois, os jedis, o Yoda e tal, eles conseguem reverter o Darth Vader, e foi aí que acabou o último filme, né? O Darth Vader conseguiu, saiu do mal e foi pro bem. Mas e o que tem a ver tudo que você está falando aí com o cachorro? Gente, o negócio é o seguinte. Há algum tempo atrás, há poucos dias, né? A gente passou por uma questão dos cães extremamente agressivos com outros cães, que foram treinados e condicionados a isso. Foram estimulados a serem cães extremamente agressivos com outros cães. Aqueles, vou chamar dos 40, tá? Mas eram 41 e tem muito mais aí. Mas os 40 ladrões lá que estavam praticando essa coisa aí ilegal que é a rinha. Eles estavam usando o lado negro da força. O que é o lado negro da força? Eles estavam usando o lado pior e mais cruel daqueles cães pra força. O lado negro da força, o lado mais cruel daqueles cães uns com os outros. Então aqueles cachorros estavam se matando real pra aqueles caras ganharem dinheiro. Então aqueles caras estavam usando o lado negro da força. Quando a gente tem o outro lado, né? Que seria a parte dos jedis, né? A parte do Yoda lá. Que é o lado bom. Usar a força pro lado bom. Que é o que acontece com o treinamento que é feito pelos policiais com os cães. Que é um treinamento aonde esses cães, eles têm que ter muito controle, totalmente diferente daqueles cães que estavam participando das rinhas. Que não tem controle nenhum. Aqueles caras, eles só sabem treinar aqueles cachorros pra eles se matarem. Não colocam obediência, não colocam controle, não colocam tudo que a parte boa, né? Os jedis colocam nos cães que vão fazer esse patrulhamento, que vão fazer essa guarda, que vão ajudar os policiais a pegarem, a acabarem aí com o lado ruim da história. Que seriam os ladrões e etc. Então a primeira fase dessa etapa de treinamento desses cães são da polícia, é colocar controle e tirar medo desses cães e sem dúvidas gerarem cães sociáveis. Por quê? Imagina que um policial tá lá em um patrulhamento, aquele cachorro não precisa expor nenhum tipo de agressividade, porque vamos supor que ele esteja fazendo um patrulhamento em um parque. E naquele parque não tem nada acontecendo naquele momento. Então ele pode passar por outros cães, ele pode conviver com outros cães, ele é um cão sociável, ele é um cão que tem sociabilidade também, que convive com pessoas, que convive em ambientes, e nada de errado com isso. Diferente do que acontecia com aqueles cães que estavam na rinha. São cães que não têm sociabilização nenhuma, que geralmente vivem dentro de uma caixa, saem somente para fazer o que estão fazendo. Então eles são treinados para serem cães que não gostem de outros cães, que não tenham contato com outros cães, e quando eles têm contato com outros cães, o máximo que interação que eles têm é tentar matar. Totalmente diferente do que acontece com os cães de guarda de verdade, os cães policiais. Que tem muito controle, que tem muito treino, que tem muita socialização. Então, quando a gente pensa nessa grande força, que seria o nosso cão, ou então a boca de um cão, o nosso cão não, né? O cão que é treinado para ser um cão de guarda, quando a gente pensa nisso, a gente tem que entender que esse cão, sendo um cão de guarda, a primeira coisa que ele precisa ter é uma socialização e ser um cão extremamente controlável. É como se você colocasse uma arma, literalmente, na mão de uma criança que não tem noção nenhuma do mundo. Por isso que, às vezes, muitas pessoas me mandam mensagem Rafa, você não treina cães de guarda e tal. Gente, um bom treinador, ele sempre sabe os processos que devem ser feitos para ser treinado um cão de guarda, para se ter um cão de guarda. E eu acredito que uma pessoa comum, ela não tem capacidade para se ter um cão de guarda, para se ter um cão que realmente é uma arma. Assim como armas, né, precisam ser tiradas forte e tudo mais, eu acredito que, se você quer ter um cão de guarda, um cão que possa morder outra pessoa, você também deveria ter um protocolo, algo que autorizasse você a ter um cão desse tipo. Então, é por isso que eu não faço esse trabalho. E eu deixo para quem é especialista, para quem são treinadores que são extremamente especialistas. Mas eu sei como fazer. E posso te contar que não existe nada ligado à agressão para transformar, né, um cão em um cão policial, vamos chamar assim, um cão de guarda. Por quê? Quando a gente entra em um processo de agressão, a gente gera medo naquele animal, a gente gera dor naquele animal. E quando esse processo de agressão é gerado dor, o cachorro naturalmente, ele tende a... Sabe quando você vai mexer no cachorro e ele faz assim? Então, exatamente isso. O que não pode acontecer de jeito nenhum. Então, esses cães, eles são estimulados com muita brincadeira. E qual é a brincadeira que eles mais afloram? É a brincadeira de morder. O processo inicial é a estimulação da brincadeira de morder, gerar bastante caça. Então, esse cão vai ter uma caça bem alta. E quando esse cão tem essa caça bem alta, a gente vai evoluindo com os mordentes, né? Então, desde um mordente pequeno, até a evolução de um mordente maior, de um mordente mais grosso, até a evolução de um manguinho. E na sequência, entra aquela roupa gigante, sabe? Não sei se vocês já viram algum treinador utilizando, mas aquela roupa que se chama... É uma roupa de bite, né? Que seria a roupa de mordida. Que protege aí o figurante que está sendo mordido naquele treinamento, naquele evento, ou qualquer coisa do tipo assim. Diferente do que acontece com os caras que estão usando o lado negro da força desses cães, que não fazem esse processo, que simplesmente só colocam esses cães para morder e matar. Como que eles fazem esse trabalho? Eles vão começando a estimular essa caça, ao invés de serem mordentes, em animais menores. E aí, com o tempo, esse cachorro vai pegando o gosto da parada, vai pegando o gosto de ser um cão agressivo com outros animais, até que eles colocam esses cães para brigarem entre si e dar aquilo que vocês viram há pouco. Beleza? Então, ó, esse vídeo fica aqui para vocês, para contar um pouquinho e para falar para você. Muito cuidado para você não usar o lado negro da força do seu cão para o lado ruim. Então, lembrando, se você quer ter um cão de guarda, eu recomendo que você procure um profissional que possa te auxiliar. E muito cuidado, porque você vai estar criando uma arma aí. Muito cuidado para você não sair atirando sem motivo aí com essa arma. Bom, eu fico por aqui. E se você quer aprender um pouquinho mais, já faz o seguinte, se inscreve no canal, clica aí no sininho que vai ter para ele badalar toda vez que entrar um vídeo novo para você. deixe seu comentário aqui embaixo. Quero saber se o seu cão, ele é mais para Jedi ou mais para Darth Vader. Conta aí para mim. E a gente se vê aí no próximo vídeo e numa próxima pílula e tudo mais. Tamo junto. Valeu. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.